Mas, certamente, sinalizações claras na direção daquilo que precisa ocorrer no Brasil. Temos, sim, que criar ambiente para a atração de capitais, mas temos que, sobretudo, fazer com que o Estado volte a ser eficiente como ele não tem sido. Isso passa por uma questão que, ao longo da minha vida, foi absolutamente essencial. Transparência no gasto público. Transparência no gasto.